Opa! Salve, salve! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou fazer a tier list aqui do diretor Denis Villeneuve, responsável aí pelo mais recente Duna Parte 2. E pra assistir esse filme, eu assisti a filmografia toda dele praticamente. Teve ali o Homem Duplicado que eu não assisti, teve os dois filmes dele canadenses que eu também não consegui assistir. Mas eu peguei aqui os principais filmes da carreira dele que são Incêndios, Sicário, Prisoners ou Suspeitos, Duna Parte 2, A Chegada, Blade Runner 2049 e também Duna de 2021. Sem mais enrolações, vamos começar aqui por Incêndios, um filme bastante pessoal do Villeneuve. Ele foca bastante na personagem principal, nas personagens principais, porque são duas, mas principalmente na mãe, vamos assim dizer, porque eu esqueci o nome dela. Mas é um filme bem pesado, é um filme que aborda guerra, é um filme que aborda fanatismo religioso e também outros assuntos muito pesados que eu nem posso comentar aqui no YouTube. Mas assim, o final destrói qualquer um. Esse filme aqui, eu costumo dizer que é uma facada que chega no final, ele coloca a faca lá dentro e não tira. Você sente e dá todo o peso daquela história, mesmo depois de terminar o filme. Eu vou colocar ele em ótimo, mas assim, é... Ai, cara, dói colocar ele em ótimo. Dói muito, porque assim, eu gosto muito da carreira do Villeneuve e assim, cara, eu acho esse aqui um dos filmes que eu menos gosto dele, mesmo adorando. Então deixar ele aqui, nessa categoria terceira, que eu já vou adiantando. Eu não acho que ele tenha nenhum filme medíocre e também acho que ele não tenha nenhum filme ruim. Deixar aqui em ótimo, cara, dói muito no meu coração. Mas vamos deixar que por enquanto talvez suba. Agora Sicário, assim, eu gosto bastante de como o Villeneuve, ele usa toda a história do cartão mexicano pra trabalhar seus personagens e questões morais. É um filme que ele, em alguns momentos, não me agrada muito pelo ritmo, mas ele, nos momentos de ação, é bem bacana. É um filme que eu gosto, é um filme com um terceiro ato, assim, brilhante, muito bom mesmo. O jeito como ele encerra a história de uma maneira catártica. Eu vou deixar aqui, em ótimo, Atrás de Incêndios, porque eu não acho ele tão memorável como Incêndio, como os outros dessa lista aqui. E como vocês vão perceber ao decorrer do vídeo, eu sou um grande fã desse diretor. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Não, vou deixar assim, por enquanto eu vou deixar assim, vai. No final, talvez eu faça algumas mudanças. Agora, Os Suspeitos de 2013. Cara, esse filme aqui fez uma parada em mim que eu não sentia há muito tempo. Fez eu sentir uma parada que eu não sentia há muito tempo, que era uma sensação de medo real durante um filme. Eu assisti esse filme aqui de madrugada, em casa, sozinho. E, cara, pensar que isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa, é assustador. E, assim, é um filme com um roteiro brilhante também. Muito amarradinho, o jeito que a história vai se desenvolvendo, o jeito que eles vão encaixando novas coisas nessa história. Atuações, assim, inesquecíveis. Você nunca vai esquecer do Hugh Jackman gritando, onde tá minha filha, onde tá minha filha. Cara, é brilhante. O Paul Dano, ele sempre manda bem também. E aqui nesse filme, ele faz um personagem bem parecido com o charada que a gente vê em The Besson, por exemplo. E toda a ambientação ali suburbana que o Delaney de Villeneuve cria, misturada com o senso de urgência dos personagens, é algo realmente maravilhoso. Por isso que pra mim esse filme aqui é cinema... Calma, tem que colocar aqui. Aqui. Esse filme aqui é cinema, top 3 do Villeneuve. Com certeza eu sou apaixonado nesse filme aqui. Em todas as maneiras possíveis, cara. Gosto muito da dualidade dos protagonistas, né? Do personagem do J.K. N. Gillenhor e do Hugh Jackman. Nossa, eu passaria aqui horas só conversando sobre Prisoners. Mas agora vamos pra outro filme que eu passaria horas conversando, que é do Na Parte 2. A maior ficção científica, assim, dos últimos 20 anos? Talvez? O melhor ficção científica dos últimos 20 anos? Não sei. Aqui o Villeneuve, ele alcança a sua maestria nessa questão do sci-fi. Ele cria um épico aqui, gigantesco, mas sem esquecer de trabalhar seus personagens, né? Aqui a gente tem mais envolvimento com o personagem do Paul Atreides, que se torna um dos melhores personagens da ficção aí dos últimos 5 anos, 10 anos, não sei. Mas ele realmente maravilhoso, acompanha toda a trajetória desse personagem. E, sabe, a estética, cara. A parte da estética, acho que nem preciso comentar. Se você já viu ali os 2, 3 frames de Duna, você sabe do que eu tô falando. O Villeneuve, ele preza muito por uma homogeneização desse universo. Então você nunca vai ver um conceito aqui muito diferente do outro na questão visual, não. Você vai ver coisas muito parecidas ali, principalmente em naves, em grandes muralhas, fortalezas, em grandes cenários ali. Vai ter tudo ali uma harmonia. E eu gosto bastante disso, acho que faz você entrar bastante naquele universo. E isso misturado com a trilha sonora épica do Hans Zimmer, que assim, pra mim é a melhor trilha do Hans Zimmer. É uma das melhores trilhas dos últimos anos. Cara, esse filme aqui é um dos melhores dos últimos anos. Pra mim, o melhor sci-fi aí do século 21. Então, realmente eu gosto muito desse filme, em todos os sentidos. Já tô há semanas aí comentando, vendo vídeos. Porque, cara, é um filme que faz você mergulhar nele. E depois que você sai da sala de cinema, você não sai dentro dessa piscina. Você continua ali, nesse caso não é a piscina, né? É o mar de areia. Mas, sério, eu espero que Duna Messias, né? Messias de Duna, seja tão bom quanto. Porque, nossa, Duna 2 é maravilhoso. E foi uma honra ter assistido esse filme aqui duas vezes no cinema. É muito bom a gente viver numa era que tem um filme, assim, tão grandioso quanto esse. Agora vamos aqui pra primeira, se eu não me engano. Ficção Científica do Denis Villeneuve, A Chegada, de 2016. Um filme maço também, muito bom. Esse filme aqui, ele é uma escada. Ele começa ali de uma forma, em que você, ah, as alienígenas e tal. Vai ser um filme ali, mostrando como os americanos vão lidar com essa invasão. Mas aí, ele começa a se tornar um filme ainda mais íntimo. Ele começa a entrar ali na questão da personagem protagonista interpretada pela Amy Adams. que aqui faz uma atuação muito bacana. E você começa a levar plot twist e tal de plot twist. E você vê que o Villeneuve, ele cria um conceito de alienígena muito diferente. Não é que ele cria, mas ele desenvolve o conceito de alienígena muito diferente. E design de produção é belíssimo. Trabalho de som, trilha sonora. Cara, também é um filme que eu adoro. Explodiu minha cabeça no final. Eu tava deitado aqui do lado, assistindo filme na televisão. E teve uma determinada cena que eu dei uma porrada na parede ali. Porque eu simplesmente fui pra trás e... Tão chocado que eu tava com tudo que tava acontecendo. É um filme, assim, também apoteótico, cara. Inesquecível. Agora, Blade Runner 2049. Mais uma ficção científica do Villeneuve lançada em 2017. E continuação lá do filme de 1982. Eu adoro esse filme de 1982, inclusive. Eu acho até melhor que esse aqui do Villeneuve. Que eu já gosto muito também. Eu acho lindo como o Villeneuve, ele cria um novo Blade Runner. Na questão visual. Ele ainda se apoia muito no filme do Ridley Scott. Mas ele aqui, ele preza por uma contemplação ainda maior. Uma contemplação das cores. Por isso que esse filme aqui, ele é tão lembrado por ter todo um cenário amarelo. Ele é lembrado por ter todo um cenário rosa. Todo um cenário branco. Então, assim, ele preza muito por essa questão das cores. Que eu acho lindíssimo. E, cara, também, ele fala muito sobre o nosso papel na sociedade. Nós somos importantes. Quem nós somos aqui no mundo. Somos alguém realmente importante. E, cara, uma discussão que eu gosto muito. O Ryan Gosling, ele tá com a cara de boom do filme todo? Tá, mas ele sabe fazer isso bem. Então, assim, nem acaba me incomodando. O que acaba me incomodando um pouquinho nesse filme aqui. É o ritmo e Harrison Ford. Que esse sim, tava sem vontade de atuar. E, assim, um filme também com cenas de ação muito legais. Quando elas aparecem, são boas. Um CGI também impecável. E, cara, eu já citei, né? A questão visual é linda. E a fotografia, como eu falei, das cores. É tão linda, tão linda. Que até ganhou um Oscar de melhor fotografia. Um filme de sci-fi. Que, assim, também não tava concorrendo em outras categorias. Ganhou esse Oscar aqui. E muito merecidamente. Eu adoro Luigi Run de 2049. Eu acho um filme realmente muito bom. Que tem discussões muito interessantes. Mas, apesar de muitas pessoas acharem vazio. Eu acho o oposto. Eu peguei pra assistir Duna Parte 1 novamente. Pela segunda vez. Antes de assistir a Parte 2. Porque falaram que era um filme que utilizava muitos conceitos da Parte 1. E, realmente, usa muitos conceitos. E esses conceitos, eles são tão interessantes nessa Parte 1. Que, se você realmente tá nesse mundo. Você entra nesse mundo aqui em Duna Parte 1. Duna Parte 2 vai ser uma experiência ainda melhor. E foi por isso que eu gostei tanto da Parte 2. Se não fosse a Parte 1. Eu acho que eu não teria gostado tanto desse segundo filme. E essa decisão de reassistir Duna Parte 1. Foi uma das melhores que eu tive em relação ao cinema. Assim, nas últimas semanas. Porque ele realmente é um filme mais do que o visual. Eu considerava ele, acima de tudo, um espetáculo visual. Não. Eu acho que ele também tem um roteiro muito bacana. E o Villanove, ele acrescenta aqui conceitos, como eu falei. Que são expandidos na Parte 2 de uma maneira maestral. É por isso que eu gosto tanto dele. E eu vou deixar ele aqui em excelente. Apesar de aqui. Pra vocês ficarem esclarecidos. Eu acho Incêndios melhor que Duna. Mas eu não gosto tanto como eu gosto dessa Parte 1. Por isso que eu vou deixar aqui atrás, tá bom? Mas é com dor no coração. Porque eu também adoro Incêndios. Só pra deixar bem claro. E bom, como vocês puderam perceber. Eu sou um grande fã da Lina Villanove. Eu acho que ele não tem nenhum filme ruim. Nem um filme medíocre dos que eu assisti, pelo menos. Só tem filmes ali acima de nota 8. Pelo menos dos que eu assisti. Pra deixar bem claro. Bom, aqui em sétimo lugar eu coloquei Sicário. Em sexto, Incêndios com dor no coração. Em quinto, Duna Parte 1. Em quarto, Blade Runner 2049. Em terceiro, A Chegada. Em segundo, Duna Parte 2. Em primeiro, um dos meus filmes favoritos de toda a minha vida. Os Suspeitos de 2013. Que, cara, fez eu me borrar de medo. Do quanto eu assisti. Então, só por isso ele já tem meu respeito. Mas, cara, eu adoro esse diretor. Como vocês puderam perceber. É um dos grandes aí dos últimos tempos. Se não, o maior dos últimos tempos. Eu acho que a forma com que ele trabalha seus personagens. É maneira única. Eu realmente sou um grande fã dele. Eu espero que ele mantenha esse nível de qualidade dos seus próximos filmes. Porque, nossa, cara. Eu só quero ver esse cara fazendo filme aqui até os 80, 90 anos. Que nem o Scorsese, o Clint Eastwood. Porque ele é muito talentoso. Eu fico muito feliz, gente. A gente ter um cara tão autoral. Fazendo projetos assim. Que mergulham a fundo nesses seus personagens. E, cara. Só pra eu comentar aqui. Pra quem não sabe. Eu tenho um letterbox onde eu comento meus filmes e tal. Me sigam lá. O arroba é... Underline Cisari. O mesmo nome que tem aí no canal. Só que um underline no meio. E, bom. Aqui no meu top 3 tem Os Suspeitos. Um filme que, como eu citei aqui. Eu adoro. E que eu tenho muito respeito. Porque, como eu falei. Ele me fez sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Relacionado a um filme. E olha que não é um filme de terror, tá bom. É um filme de suspense. É um filme de thriller. Mas eu acho que, realmente, né. As coisas que acontecem no dia a dia. São as coisas que mais nos aterrorizam. Tanto que eu comentei isso aqui no primeiro paragrafo logo dessa review. E olha que eu nem tava lendo, né. Só tirei da cabeça. Eu costumo dizer que aquilo que mais nos assusta é o comum. Mas, bom. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Me comenta aí embaixo qual que é o seu ranking do Deliver the Nerve. Um diretor, como eu falei, eu adoro. E você. Você gosta dele? Também que eu falo aí embaixo. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também me segue lá no Letterbox. Nas minhas outras redes sociais. Que o link tá na descrição. É isso. Até o próximo vídeo. E falou.